Depois que senta na piroca, vai embora pra tua casa O DJ Robão vai te falar uma parada Depois que senta na piroca, tu vai pra casa Já fez teu trabalho, tu já deu uma sentada E se acabou de tanto levar na tua cara Tomando leitada, piranha safada Acabou com o leite da minha piroca Essa piranha que é gostosa Depois que senta na piroca, vai embora pra tua casa O DJ Robão vai te falar uma parada Depois que senta na piroca, tu vai pra casa Já fez teu trabalho, tu já deu uma sentada E se acabou de tanto levar na tua cara Tomando leitada, piranha safada Acabou com o leite da minha piroca Essa piranha que é gostosa E se é o DJ Robão Tá lançando a nova moda Depois que senta na piroca, vai embora pra tua casa O DJ Robão vai te falar uma parada Depois que senta na piroca, depois que senta na piroca Depois que senta na piroca, tu vai pra casa Já fez teu trabalho, tu já deu uma sentada E se acabou de tanto levar na piroca E se acabou de tanto levar na tua cara Tomando leitada, piranha safada Acabou com o leite da minha piroca Essa piranha que é gostosa E se é o DJ Robão Tá lançando, tá lançando, tá lançando a nova moda O DJ Robão vai te falar uma parada Marcha nos fluxos Sobe, Shari Sobe, Shari